Olá, sejam bem-vindos ao Nosso Lar. Esse vídeo é para apresentar a vocês nosso novo apartamento. Assim que entra, vocês se deparam com esse corredor, onde provisoriamente está aqui essa bagunça organizada, mas é provisoriamente. A gente pretende aqui colocar um banquinho, onde a gente deve sentar, tirar os sapatos, que todas as casas aqui na Europa funcionam dessa forma. Restou de sapato, mas esse é um sapato para dentro de casa. E, normalmente, você fica descalço com o sapato apropriado para ficar em casa. Aqui a gente vai colocar as jaquetas, que provisoriamente algumas vão permanecer aqui, e outras no armário, onde a gente vai providenciar para colocar aqui. Vamos ter uma nova sapateira, porque essa está pequena. Bom, aqui eu quero um quadro com as fotos da cidade de Freiburg, porque assim que entrar, a gente já vê algo legal, bonito, né? E aqui do lado, na foto da minha cidade, em Maceió. Bom, aqui, logo na entrada, vocês se deparam com a porta do nosso quarto, que vai estar sempre fechada, e a porta do banheiro, que fica logo de frente. Quero convidar vocês a conhecer agora o nosso banheirinho. Ganhamos uma banheira, coisa que no outro apartamento a gente não tinha, só a ducha. E hoje, além da ducha, nós temos também um chuveiro. Um chuveiro de verdade, com uma proporção maior de água. Aqui colocamos nossa máquina, que no outro apartamento não tínhamos. Usávamos uma máquina comunitária, que todos os prédios, normalmente, quando os apartamentos são pequenos para estudante, tem no Kela máquinas comunitárias. A gente pagava pouco, mas pagava para lavar cada vez que precisava usar as máquinas de secar, a de lavar e a de secar. Aqui, por enquanto, nós só temos a de lavar. Não temos ainda a de secar, e eu nem sei se eu quero. Estamos pensando ainda, porque temos um bom espaço, eu mostro já para vocês, para secar as roupas durante o verão. É tranquilo. Já no inverno, mas talvez a gente não precise, porque o apartamento é cheio de aquecedor, e podemos continuar usando o varal para secar em um ambiente fechado. Com o aquecedor, não vamos ter, talvez, muito problema. E também tem uma parte lá embaixo, depois eu posso mostrar a vocês, que é especial para secar roupas. Posso depois mostrar esse espaço, o nosso Kela, que é o porão, né? e a garagem. Bom, já mostrei o banheiro, onde fica também o toalete dos nossos gatinhos. O toalete dos nossos gatinhos, meu amor. Peter, já está no quê? É esse lindinho aqui, ó. Bom, eles são safadinhos. Às vezes eles usam fora, mas é muito pouco, só quando estão rebeldes. Por último, eu mostro o quarto. Agora eu quero apresentar a vocês a nossa casa. Deixa eu ressaltar. A nossa casa é pouco, porque eu só tinha mostrado ali o corredor e o banheiro, né? Mas deixa eu ressaltar uma coisa a vocês. Está tudo muito... ainda com cara de mudança. faz poucos dias que nós nos mudamos. Então, está tudo provisório. Ainda tem muitas caixas para ser desempacotadas. Nosso sofá ainda não chegou. Nossa mesa, por enquanto, ainda estamos usando a antiga. Vamos providenciar uma maiorzinha. Aqui, nesse espaço aqui. E aqui está a nossa cozinha. Ainda, como já havia dito, tudo muito provisório. Nós estamos montando... Olha que gracinha aqui que a Manu está mostrando para vocês. Nossa gatinha na casinha que a gente construiu para elas. por enquanto está aqui nesse espaço que é a nossa cozinha. Os armários estão aqui, mas ainda não estão montados. Não sei se dá para vocês perceberem. Meio bagunçado. Está tudo provisório. As gavetas estão colocadas no seu devido lugar, mas ainda estão vazios, porque a gente ainda vai colocar a bancada, o fogão, que não vai ser mais este. Nós já compramos um fogão novo. Ele vai ficar aqui. A pia vai ficar aqui, do lado da nossa máquina de lavar louça. E os armários de paredes, como vocês estão vendo, estão aqui, separados. separados. Nós não vamos poder utilizar, porque eles são muito compridos. Então, eu ia tomar todo esse espaço aqui. Nós vamos ter que comprar armários menores, que comecem a partir daqui. Então, não precisamos fazer isso com pressa, porque temos bastante armários embaixo. E com o tempo, a gente vai deixar essa cozinha bem linda. mas um deles, acredito que esse aqui, a gente vai utilizar para colocar nesse espaço vazio, para ficar igual com esse armário do forno. Vai ficar na mesma altura, os dois. Só, como vocês podem ver, temos duas varandas. nessa varanda aqui, e na outra, tanto na uma como na outra, vamos colocar no piso, um carpete, um carpete com estilo grama. e vamos colocar também uma mesinha para tomarmos o nosso, amor, para tomarmos o nosso café da manhã, quando for dias quentes. Assim como hoje, a gente poderia estar tomando o nosso café aqui. Esse armário, como a cozinha, vocês viram, é grande, para vista do outro apartamento, mas ainda é pequena para o tamanho desses armários que a gente tem. Então, ele não vai ficar aqui, provisoriamente, a gente guardou aqui, mas ele vai lá para uma garagem com as ferramentas do Manuel. Olha que imagem linda, minha gente. E que tranquilidade nós temos aqui da varanda. O som maravilhoso dos pássaros. E na outra varanda, que eu vou já mostrar a vocês, a gente pode ver o C-PAR. Muito lindo isso aqui. Vamos para cá. Tem duas portas, tá? A outra vai para a cozinha. Da mesma forma, essa outra varanda tem duas portas. A outra vai para o quarto. Aqui. o C-PAR. C-PAR. E essa árvore linda. Linda, linda, linda. Nossa, o jardim. Show de bola, né? Que show maravilhoso. Vamos lá. Por último. E não. Por último, quero apresentar a vocês agora. Amor. o nosso quartinho. Mas é temporário. Eles vão se acostumar. bom. Por último, quero apresentar a vocês o nosso quartinho. meu marido não concorda muito com esse tipo de vídeo. É muita privacidade. Mas ele é casado com uma brasileira que não tem muito disso. Mas deixa eu deixar claro aqui para vocês. Nosso cantinho hoje está dessa forma. como eu já havia dito, a gente acabou de se mudar. Então, está tudo muito bagunçado. Catastrophe. Deixa eu falar um pouco em doido porque não só vai ver as pessoas do meu convívio, mas também outras pessoas do convívio dele. Então, um pouco de catástrofe este momento. A Bavia é mais organizada para dizer que não é mais outro vídeo vendo tudo. Ok? Pronto. Está aqui provisoriamente o nosso guarda-roupa porque ainda não temos, mas vamos providenciar um guarda-roupa lindo que eu já até vi lá no IKEA. E nossa caminha, gente, ela temporariamente está aqui no canto dessa parede, mas o canto dela mesma vai ser aqui. Estando aqui, não vamos mais utilizar essa parte aqui do lado. Ela vai ficar, amor, canstorvia, como? Ela vai ficar dos dois lados dessa mesma forma aqui. E com gavetões igual a esses aqui. Dois de um lado e dois do outro. Gente, estou tão orgulhosa do meu marido. Foi ele que fez essa cama há dez anos atrás. E eu, agora que vi, entendeu porque que ele gosta tanto dela. ele mesmo quem fez. E agora só fez aprimorar, colocando os pés um pouco mais alto e vai tirar aquela parte da lateral e fazer igual a essa e colocar os gavetões com suas próprias mãos. mãos. Bom, é interessante de ver, né, o típico doite gosta de fazer as coisas com as próprias mãos. Deixa eu antes de mostrar aqui, Manelibu, o balcão, o espaço onde vai ficar o seu escritório. Aquela mesa antiga vai vir pra cá, nesse espaço aqui, onde ele vai poder trabalhar com o computador, que é essa profissão do meu marido. E aqui é a portinha da varanda que sai aqui, onde todas as manhãs eu vou poder contemplar essa beleza que é o meu jardim.